Excelentíssimas autoridades, ilustres convidados, queridos municípios de Óbidos, no momento em que o mundo enfrenta desafios complexos, se depara com uma conjuntura global marcada por mudanças significativas, é essencial reconhecermos a resiliência e a força das comunidades locais. No panorama internacional, somos testemunhas de transformações profundas, desafios ambientais, económicos, sociais, que nos afetam a todos nós. No entanto, mesmo diante dessas adversidades, Óbidos destaca-se como um farol de otimismo e esperança. O nosso querido Conselho não apenas preserva a rica história e tradições, mas também se destaca pela sua capacidade de adaptação e inovação. Enquanto enfrentamos incertezas do presente, Óbidos demonstra uma notável resiliência, construindo pontes entre o passado e o futuro. É aqui que a tradição se encontra com a modernidade, onde as raízes profundas se entrelaçam com os galhos inovadores. A nossa comunidade não apenas sobrevive, mas floresce, e é isso que torna Óbidos um exemplo inspirador para o mundo. Hoje, celebramos não apenas o feriado municipal, mas a fortaleza de uma comunidade unida que enfrenta desafios globais com determinação e otimismo. Que este dia seja uma lembrança do potencial ilimitado que reside em Óbidos, e onde as oportunidades são cultivadas com amor e dedicação. É com muito orgulho que partilho convosco alguns dos feitos que demonstram o empenho, a dedicação e o compromisso do nosso Executivo em prol do desenvolvimento sustentável e do bem-estar da nossa comunidade. Temos ainda a oportunidade de refletir sobre as conquistas e progressos alcançados em Óbidos ao longo destes dois últimos anos. O Quartel da GNR, um símbolo tangível do nosso compromisso com a segurança com os munícipes e de quem nos visita. Esta obra, no valor de mais de 1,6 milhões de euros, é fruto do trabalho dedicado aos técnicos do município e do SIGMAI, do Ministério da Administração Interna. Com a validação de uma terceira entidade, atestará a qualidade do projeto e será lançada a concurso público e avançará dentro em breve. Uma obra a tanto esperada e que será uma realidade brevemente. No que diz respeito à educação e infância, estamos mais do que nunca ao lado do agrupamento, com o objetivo de querermos reabilitar ou fazer a manutenção de edifícios escolares, estando no município de Óbidos a aguardar a produção do projeto de reabilitação por parte da DGESTE, para lançarmos a concurso. Temos a responsabilidade de sermos um complemento na formação dos nossos alunos. Inovámos com a introdução de disciplina de teatro nas AECs, cor infantil, assim como projetos de educação ambiental e no combate à obesidade infantil, com consultas diárias e gratuitas para toda a família. Apostámos na formação dos nossos colaboradores para poder darmos uma resposta mais abrangente e mais eficiente. Atenção dedicada também na criação de remodelação de creches, iniciando já em Edos Negros e Oceira, um investimento já previsto e assegurado com um valor aproximado de 550 mil euros. A isto, a creche a pretensão de uma universidade sénior e a reabilitação de jardins de infância, assim como a substituição de equipamentos de brincar, com investimento superior a 300 mil euros. O edifício Multisserviços, uma necessidade prioritária para abordar questões urgentes, que afeta diária e diretamente as pessoas com mobilidade reduzida. Em especial, ressaltamos a necessidade imediata da centralidade deste equipamento de multisserviços, que abrigará serviços essenciais como a Loja do Cidadão, Segurança Social, Conservatória, Finanças, sede da Junta de Freguesia Santa Maria e São Pedro e Cebral da Lagoa, assim como o Welcome Center e Check-in Geral para todas as unidades hoteleiras dentro da Vila e na Zona Especial de Proteção. Em matéria de habitação, estratégia local de habitação, com um investimento superior a 4,1 milhões de euros, é um sinal claro do nosso empenho em proporcionar condições de habitação digna a todos os habitantes de óbitos. Este é um compromisso social e de transformação demográfica, que abraçamos com forte dedicação. É uma forte aposta na persecução do nosso objetivo de fixar mais de 400 famílias nos próximos 10 anos. Também nas nossas freguesias está previsto finalizar e desenvolver projetos estruturantes, como por exemplo na Moreira, a inauguração da Casa dos Seixos, para que existam melhores condições de trabalho na própria Junta de Freguesia, com espaço de desenvolvimento comunitário, assim como a realidade da pavimentação da Estrada Nova do Béltico, entre outros projetos. Em Edos Negros, com a reabilitação da Rua da Calçada, Rua das Almoinhas, Parque Verde da Sancheira Grande, substituição da conduta de fornecimento de água na Estrada da Sancheira, iluminação pública e reis sobre a ponte do rio Arnoia, são alguns dos exemplos. Em Gueyeiras, com o melhoramento e ampliação do Jardim de Infância, parque de estacionamento e melhoramento através da mobilidade suave da Estrada da Califórnia. No que respeita à freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sabal da Lagoa, estão previstos os passeios da Estrada Principal do Carregal, Areilho, Capeleira, que está neste momento a terminar, e a reabilitação da Irmida de Santo Antão, assim como outros projetos também. No que respeita à freguesia do Val, a requalificação da entrada do Val, respectivos passeios, melhoramentos do Jardim de Infância, rede viária e respectiva sinalética de trânsito. Naquilo que respeita à freguesia de Iuceira, o melhoramento da rede de fornecimento de águas e saneamento da rua principal, com o consequente restabelecimento da pavimentação, será um projeto a desenvolver a curto prazo. O Parque de Lazer da Urbanização do Bajunco está também já praticamente fechado e será para lançar brevemente. Por último, mas não menos importante, na freguesia do Olho Marinho, após a requalificação da rua Professor Roque Duarte, está prevista a requalificação da entrada do Olho Marinho até ao Salão Paroquial, assim como vários asfaltamentos e sinaléticas para estes melhoramentos de rede viária. Ao nível do desenvolvimento económico, a criação de um hub de inovação e tecnologia associado ao gaming, mas também à agricultura e ao turismo, são passos muito significativos na construção de um futuro promissor para óbitos. Este é o espaço de oportunidades para a indústria criativa e inovadora, promovendo procuração económica, social e cultural. Mas, ao mesmo tempo, também uma transformação social importante para o nosso Conselho, onde o Parque de Ciência e Tecnologia terá um papel determinante neste processo. Em matéria de infraestruturas, a contínua melhoria da nossa rede viária, num investimento de cerca de 1,5 milhões de euros, ao longo de 48 quilómetros, é fundamental para a mobilidade e segurança dos nossos cidadãos. Este é um compromisso que se traduz em asfaltamento, sinalização vertical, sinalização horizontal e rails. Considerada um verdadeiro tesouro natural, a Lagoa de Óbitos não está esquecida. Estará no centro das nossas atenções. O desassorimento, a melhoria das condições para pescadores e mariscadores, a valorização deste ecossistema único e a promoção de atividades como percurso de pedestres e de esportes náuticos, são investimentos essenciais para o nosso ambiente, assim como para atrairmos mais visitantes. Mantemos também o foco no património cultural. A cidade romana, Débora Obritium, local sempre alvo de destaque em campanhas políticas locais, informo que celebrámos no dia 7 de novembro de 2023, com o novo proprietário da Quinta das Janelas, um protocolo que permite desenvolvermos a utilização deste espaço e que aguardamos com expectativa as datas possíveis para o arranque desta exploração deste património histórico, estando os nossos técnicos em articulação com a Direção-Geral de Património e da Cultura a ultimar estes procedimentos. Este é um marco importante que valoriza a nossa história e atrai visitantes, fortalecendo o turismo local. Em matéria de desportiva, o Complexo Municipal Desportivo contará ao longo do tempo com melhoramentos significativos, renovando já este ano o relevado sintético, seguindo-se o relevado natural e a respectiva iluminação. Desenvolvendo estes e outros equipamentos previstos para o desporto e a prática de exercício físico, reflete o nosso compromisso com a promoção da atividade física e desportiva, fundamentais para a prevenção da saúde e promotores do equilíbrio físico e estabilidade emocional. Mas também as associações não estão esquecidas. Ao nível dos apoios que são atribuídos a estas associações culturais, sociais, recreativas e desportivas, sejam através de regulamentos, medidas de apoio direto, seja através de apoio de fatores inerentes às suas atividades, no transporte, na logística e ainda a possibilidade que lhes atribuímos ao nível do evento do mercado medieval de totalizarem um encaixe financeiro muito significativo, além de um milhão de euros nesta totalização de apoios que são vitais para a vitalidade cultural e social de óbitos. No que há saúde e respeito, a requalificação do Centro de Saúde e Óbitos era um projeto há muito desejado. Foi inaugurado hoje, fruto de uma forte preservarança do Executivo em funções. Não tenho memória de, nas últimas décadas, ter havido melhoramentos nas condições de utilização para utentes neste Centro de Saúde, assim como para todos os profissionais de saúde, não por falta de disponibilidade dos anteriores Executivos, mas por esquecimento das entidades de tutela na área da saúde. Destaquemos o valor considerável de investimento, em cerca de 516.550 euros, sendo que não posso deixar de admitir também que é com alguma tristeza que no dia da sua inauguração vivemos uma lamentável realidade com a falta de médicos no nosso Conselho. Temos-nos debatido contra esta dificuldade e, não havendo resposta eficaz por parte de quem de direito, conseguimos fazer aquilo que estava ao nosso alcance. Iremos apresentar daqui a pouco, às 17 horas, e aproveito para vos convidar a todos a constatar esta apresentação do Plano Municipal de Saúde, um plano que vise, ao fim e ao cabo, colmatar aquilo que são as debilidades do Sistema Nacional de Saúde e promover, ao fim e ao cabo, a saúde do nosso Conselho. Um investimento de cerca de 250 mil euros para assegurar que os munícipes possam ter acesso a cuidados de saúde de grande qualidade. Para nós, primeiras pessoas, mesmo que tenhamos que assumir a responsabilidade de outros, por forma a garantir o bem-estar da nossa comunidade. Este plano Óbidos Mais Saúde, como vos disse, será apresentado hoje às 17 horas, no Auditório da Casa da Música, onde aproveito para reforçar este convite à vossa presença na apresentação deste mesmo plano. Rejuvenescendo e valorizando deste modo o património, estamos também muito preocupados em fazer referência às caiações dos edifícios públicos dentro da Vila de Óbidos. Este procedimento está aprovado e aguarda por condições climatéricas para que o possamos implementar. O Parque da Vila, um projeto tão desejado que toda a população solicita, estará para breve também este seu avanço. Além do mencionado, há previsão também que surjam, do ponto de vista privado, projetos de grande qualidade e diferenciadores na oferta. Destaque como principais a Academia de Formação de Árbitros de Futebol, português, da APAF, o Surfcampo, projeto de ondas e unidade hoteleira, assim como uma unidade hoteleira de luz, que surgirá na Quinta das Janelas, são testemunhos da confiança que o nosso Conselho inspira para empresários e entidades desportivas. Mas, no que respeita às finanças municipais, tenho o maior orgulho de anunciar que o saldo de transição para 2024 é de 8.188.365 euros. Este resultado é fruto de uma gestão responsável e estruturada que permitiu arrecadar cerca de mais de 30% da receita corrente face ao previsto. Encerro a minha intervenção expressando o meu profundo agradecimento a todos os envolvidos, em especial ao coletivo que lidero, pelo empenho, pela dedicação, pelo compromisso com o nosso Conselho. Óbito está mais ativo e dinâmico do que nunca. E este é motivo de orgulho para todos nós. Prometo que continuaremos a dar o nosso melhor todos os dias, honrando a confiança depositada em todos nós. Despeço-me com a certeza que continuaremos a trabalhar arduamente, com responsabilidade e com praxão, para poder cumprir as expectativas que a comunidade depositou em nós. Que o futuro de Óbito seja ainda mais brilhante. E que continuemos a construir juntos o nosso destino comum. Muito obrigado pela vossa atenção e continuaremos a trilhar este caminho juntos. Muito obrigado. 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 Obrigado.